Nesse final de semana tem também um outro espetáculo musical aqui na capital, Purpurina. Uma emocionante história policial com 13 músicas totalmente originais e com performances coreográficas incríveis. Para quem participa do Clube ND, tem desconto de 30% na compra dos ingressos. Vamos ver? Olá, eu sou Jamil Vigano, diretor do espetáculo Purpurina Musical e estou aqui para fazer um convite. Nos dias 24 e 25 de setembro, temos estreia no Teatro Pedro Ivo. No sábado, às 20h30 e no domingo, às 17h30 e 20h30. Ingressos à venda no Simpla e para você que é assinante do Clube ND, tem desconto especial, hein? Se joga, Purpurina! Tá aí, lembrando que tem desconto para os assinantes do Clube ND, 30%. Não dá para perder, está feito esse convite também.